O Polo Cerâmico no bairro Putivelho, além de ser um local histórico para a nossa cidade, também é um grande espaço para visitação de turistas que buscam as famosas peças em cerâmica dos nossos talentosos artesãos. Mas agora o local está mais confortável e atrativo para a população com a inauguração da Vila Puti, um parque formado por praças, quiosques, capela e até um mirante. O Emanuel Pereira foi até lá conferir toda essa estrutura. Nas mãos talentosas de Maílson, a argila se transforma em arte santeira. O artesão de 36 anos nasceu e cresceu no bairro Putivelho, zona norte de Teresina. Ele presenciou a transformação do local com a fundação do Polo Cerâmico Artesanal do Putivelho. Não vinha ninguém para cá não, era tudo feio. Aí os pessoal começaram a vir agora, os pessoal vinha agora porque agora teve a inauguração ontem e agora que vai ter bocado de gente agora. O olhar do seu Walter não acompanhou tamanha mudança. O aposentado morou no local até os 21 anos de idade e recorda as principais memórias afetivas dessa época. Era completamente diferente do que é aqui hoje. Eu falo para elas aí que a gente está diferente demais. Teresina não é só aqui não, Teresina em geral está diferente, cresceu muito e ninguém fala nada. Você não vê na televisão falarem sobre o crescimento de Teresina, o desenvolvimento, isso é igual a tudo. Hoje isso aqui está bom demais. Atualmente, seu Walter mora em Brasília e trouxe as sobrinhas para visitar o Putivelho. O olhar do piauiense expressa a alegria por retornar ao lugar onde foi criado. Eu me sinto bem vir aqui, ela me chamou ontem, porque eu já estou indo embora amanhã. Ela me chamou para vir e eu topei, mas eu nem imaginei que estava visto assim. Aqui está diferente, cresceu muito. Entendeu? Cresceu muito. E o senhor fica feliz por ver? Claro, claro que eu fico feliz. Fico feliz porque eu pego do pé dos outros lá do Piauí que moram lá em Brasília e que não vêm aqui e escolhamos. É, porque é claro que é, entendeu? Aí eu vou falar para ele, vocês estão enganados. Além das populares lojas de artesanato, os turistas têm um novo motivo para conhecer o polo cerâmico do Putivelho. O tamanho dessas esculturas retrata a grandeza do talento e da resiliência dos artesãos de um dos bairros mais tradicionais de Teresina. Nesse local, as principais características do Putivelho, como a pescaria e também a religiosidade, são exaltadas de forma criativa e primorosa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Parque Vila Puti. Nós tínhamos esse espaço, nós procuramos a cooperativa também das mulheres que ficam aqui no polo cerâmico, procuramos a iniciativa pública, fomos atrás da ideia de fazer um parque aqui atrás, para o turista, para o cliente chegar e que fique no polo cerâmico por mais tempo. Porque a ideia do turista ficar aqui, ter um ponto de alimentação que antes não tínhamos. Então foi idealizado o Parque Vila Puti. O parque é formado por praças, quiosques, uma capela e o mirante das garças. No mural de tijolos de Olaria, mais de 40 obras representam as lojas e famílias artesãs do polo cerâmico. Moradora do Putivelho há cinco décadas, dona Raimundinha está satisfeita com a construção do parque. Hoje o meu sentimento é um sentimento de muita alegria de ver essa área bem recuperada e recuperada com, como eu posso falar, com a nossa cara, retratando a nossa identidade cultural, desde o tijolo que foi uma das grandes gerações de renda, ao momento atual, hoje que nós estamos na produção da cerâmica. E esse parque tem essa importância econômica muito grande, tanto não só para a nossa comunidade ceramista, que a gente sabe que esse parque vai ampliar cada vez mais o visitante, ampliar a comercialização com toda certeza e também vai gerar renda para a própria comunidade. O parque Vila Puti não é somente mais um ponto turístico da cidade. É um local que reconhece o talento e a importância de artesãos movidos pela esperança, resiliência e fé. Linda reportagem de Emmanuel Pereira, Breno Santos, nosso produtor, Joel Rodrigues, também tão sensível, mandou essa equipe maravilhosa lá. Vale lembrar que a Vila Puti foi uma reivindicação dos mais de 150 artesãos lá do polo cerâmico do Puti e que estava merecendo mesmo um espaço como esse. A gente vai lá, passa por lá, por aquela rua, tem ali os ateliês de cada um, você entra, conversa, mas faltava um espaço mesmo para o turista e para a comunidade fazer essa confraternização. Vou lá, gostei bastante naquela igrejinha, gente. Bia, dá até para casar, né? Falar aqui com a nossa maquiadora Mili que vai casar, passar por lá, São Pedro. Uma capelinha muito bonita, de muito bom gosto, mais do que merecido. Muito bonito, parabéns.